Testando caseirinhos, uma novidade que eu quero colocar aqui no meu delivery e pronta entrega. E vou mostrar a produção pra vocês. Bora acompanhar? Me deram se tudo fosse num passe de mágica assim, né? Comprei essas forminhas e chegou ontem, já estava super ansiosa pra testar. Inclusive, quem quiser o link de onde eu comprei, é só escrever aqui nos comentários o link que eu mando pra vocês. Essa minha tem 12cm e eu usei desmoldante pra ficar mais fácil. Coloquei 150g de massa e levei pra assar. Gente, sério, eu tô muito feliz! Fiz massa de chocolate também e aí sobrou um pouquinho de massa, minhas formas tinham acabado e eu coloquei nessa reserva pra eu provar também, né? E sabe quando criança ganha um presente novo? Assim sou eu, tô muito feliz. Sempre quis colocar caseirinhos no meu cardápio. Mas a gente sabe que as coisas não é fácil, né? Mas se você crer e tem força de vontade, tudo é possível. Seu sonho é viver da confeitaria? Regaça essas mangas e vai com tudo. E eu tô por aqui no que puder te ajudar. Me faz um favor, não desiste dos seus sonhos. Você pode, você consegue, você é capaz. Só pra vender em aplicativos, pra vender pros vizinhos, amigos, nem que seja de porta em porta. O teste foi aprovado, quase que não sobrou. Ficou uma massa super fofinha, molhadinha, saborosa, uma delícia. Se você quiser ver como é que eu vou vender esses bolinhos com cobertura e decoração, deixa aqui nos comentários. Que eu trago a parte 2. E se gostou desse conteúdo, já aproveita, curte, comenta, salve e compartilha. Beijo, tchau!